Música Mas o melhor lugar mesmo é no Templo do Samba, o Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Aqui acontece a festa maior do carnaval. No domingo e segunda-feira, 16 escolas de samba contam ao mundo inteiro histórias da história brasileira, do folclore, das tradições, da nossa gente. É o Brasil visto sob a ótica dos carnavalescos. Você vai ver agora os melhores momentos do desfile das escolas de samba de 1987. Todo o esforço e dinheiro gastos durante o ano para desfilar 80 minutos na passarela do samba visam a Recompensa Suprema, o título de melhor escola de samba do carnaval. Os jogadores levam em conta os seguintes quesitos. Enredo A história contada pela escola Fantasia Beleza, originalidade e criatividade Aliás, os mesmos critérios para outro item Alegorias e adereços Samba-enredo A música que conta o enredo, que deve ser cantada por toda a escola Bateria A cadência do desfile, marcando o ritmo da empolgação Harmonia O entrosamento entre o canto, o ritmo e a dança Mestre sala e porta-bandeira A dança do casal encarregado de levar o pavilhão da escola Evolução A maneira como a escola atravessa os 700 metros da pista Com ou sem atropelos ou espaços Comissão de frente Os representantes da escola que saúdam o público abrindo o desfile Conjunto Um resumo dos nove itens anteriores A cada um destes quesitos, você deve dar uma nota de 5 a 10 Decida agora quem você acha que deveria ser a grande vencedora do Carnaval Carioca de 1987 Unidos do Jacarezinho O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Jacarezinho Acaba de subir do segundo grupo Fundada em 1966 Surgiu da fusão das escolas União de Jacarezinho e Unidos do Jacaré As duas escolas eram tradicionais no Morro do Jacarezinho Próximo ao Meia, na zona norte do Rio de Janeiro Há 14 anos, ela não desfilava no primeiro grupo Mas veio com pretensões de ficar Para isto, investiu 4 milhões de cruzados no enredo de Monarco Lupicínio Rodrigues, ator de cotovelo O compositor das músicas de fossa Dos amores não correspondidos Flávio Tavares, o carnavalesco Quer transformar as lágrimas causadas por paixões em muita alegria Porque todo caso de amor frustrado Acaba tendo o seu lado humorístico Com 2.500 componentes em 25 alas E com 12 carros alegóricos A Unidos do Jacarezinho promete um carnaval sem luxos Mas caprichado e criativo O samba é de autoria de Milton de Luna Madeira, Bené do Feitiço Lúcio Bacalhau e Jota Andrade Eles insistem que Quem ontem chorou Hoje vai sorrir Lupiciando na Sapucaí Nas sapucaí Entra com a comida à vontade Para o redadear O grande artista e poeta popular Quem se faz vestir De voz e branco É por aqui a pior do que De banibá Foi de banibá Foi de banibá De amor e sem a flore De seus canções Que fez a mágoa o barbó que nós quer Simeando o som de melodia Alegria e prazer A paz da coração Desafiando Desafiando O tempo é atravessando gerações Suas canções vão encantando Dos cabarets Dos cabarets de salões Com a legião de sofredores Falando em pesquisas Falando em pesquisas Amor no mar só vai Vira um cultirão De sonhadores Semeando flores eternais A quem ontem chorou Hoje vai sorrir Loupre-se de anão Nessa boca aí A quem ontem chorou Hoje vai sorrir Loupre-se de anão Nessa boca aí Loupre-se de anão Nessa boca aí Loupre-se de anão Para o metadeado O grande artista E poeta popular Quem se faz vestir De rosa e branco É por aqui a filiota Que no dia De banibá Ou de banibá De acertações Que fez a mágoa O barbó que nós quer Semeando som de melodia Alegria e prazer E a alegria Ai da coração Desaviando Desaviando O tempo é atravessando Gerações Suas canções vão encantando Os cabarets e salões Uma legião de sofrer Falando em queza Falando em queza Amor não passa a voz Vindo um multirão De sonhador Semeando flores Semeando flores Semeando as paz A quem ontem chorou Onde vai sorrir Onde vai sorrir Lopeceria não Lasta a boca A quem ontem chorou Onde vai sorrir Lopeceria não Lasta a boca Império da Tijuca Cantando Viva o povo brasileiro A Império da Tijuca Traz um enredo baseado No livro do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro Como o enredo de José Félix Tem caráter nacionalista Ao verde e branco Tradicionais da escola Somaram-se O amarelo Nas saias das baianas E o azul Nas calças dos bateristas Para falar dos heróis baianos Na luta contra a invasão holandesa E na epopeia da guerra do Paraguai A Império da Tijuca Traz 14 carros alegóricos E 2.800 componentes Em 37 alas Um desfile caro O custo médio das fantasias Foi de 3 mil cruzados O samba É de autoria de Pedrinho da Flor Baster Belandir Maninho da Muda E Jota Quadrado A Império da Tijuca Foi fundada em 1960 Pelos moradores do Morro da Formiga E do Borel Os primeiros desfiles Foram na Praça Sãs Penha Hoje A Império da Tijuca Se firma como uma das mais importantes Da cidade E viva o povo brasileiro Coberta de vitória Coberta de vitória Coberta de vitória Novada de emoção Aprisione do Morro da Tijuca Aprisione do Morro da Tijuca Com a sua costura O Brasil A Império da Tijuca E okanja do Morro da Tijuca A Irmão A Irmão A Irmão A Irmão A Irmão Eu sou de Tijuca E da Tijuca E da Tijuca Meio de lá, de Itaparina, de Havaianos, de Presel, Pina, Pumana, E os personagens, que são essa que é a fé, Bate de uma casa, e a mística figura do cenário ao passar. Ao passar pela Bahia, o Jolandeses deixaram os relações, Desmarcaram o coração, que tem a louva, O homem do Rio, o monopólio da Valeira. O verde, o verde, a esperança dos olhos de Maria. Cadu-se a fé, quem? E o povo viveu ele, com ele lutou pelo ideal De liberdade e justiça social Após a vitória, contra a vitória, tomada de emoção E aprisiona o vencido com a sua consulta A carne do seu coração, do Paraguai Vitória geral, mas pro Macario, desilusão total Eu sou novamente os atabaques, agradecendo aos nossos orixás Lá se foi o general, pintaria Hoje ainda existe a cadastra, a embandade da casa da farinha Vou pagar essa alegria, a sombra de uma dor, uma dor, de um povo serra Viva nóis, viva nóis, viva nóis, viva o povo brasileiro Eu falei, viva nóis, viva nóis, viva o povo brasileiro Tudo que vamos contar Veio de lá, de cabareira, filha baiana, que viveu pirapuanda E os personagens que ilustram essa tema de café da fé Patrício, a carne e a mística tribuna do Senado Ao passar, ao passar pela Bahia, o jovem atende Deixaram gerações, marcaram o coração E tem mais, o barão cruel, homem dominador Uh, 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 eel scintam Uh, 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 oh, 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 oh nouvelles Vivas, no severely esperança, pintor, um zó de maria Luzia fé Com ele lutou pelo ideal de liberdade e justiça social Após a vitória governam, aprisiona o vencido com a sua doçura Nas graves do seu coração, no Paraguai, no Paraguai Vitória geral, mas do Macario, desilusão total Ressolam novamente os atabaques, agradecendo aos nossos hostais Lá da linha, hoje a imposição cadastra, a irmandade da casa da favela Viva nóis, viva nóis, viva nóis, viva o povo brasileiro Viva nóis, viva nóis, viva o povo brasileiro Estácio de Sá A primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar Foi fundada em 1928 por um grupo de sambistas do Largo do Estácio Junto ao Morro de São Carlos Até então, eles reuniram-se em cordões como o Príncipe de São Carlos Desse pode, ou o Prazer das Moreninhas Em 1955, já eram muitas as escolas no morro E todas juntaram-se numa só A Unidos de São Carlos Que a partir de 1983, voltou ao nome consagrado de Estácio Com as cores vermelho e branco A escola era conhecida como o Ioiô Pois a cada ano subia ou descia do primeiro grupo Uma tradição que pretende terminar com o enredo O Tititi do Saputi 3 mil integrantes E quatro carros alegóricos vão cantar a história da chegada do Saputi ao Brasil No samba de Darcy do Nascimento, Djalma Branco e Dominguinhos do Estácio O Saputi, uma fruta de origem asteca Tornou-se comum nos quintais do Rio de Janeiro Antigamente, a fruta era tirada do pé pela gurizada Hoje, o consumo está praticamente restrito a seu aproveitamento pelas indústrias de goma de mascar É o Saputi na Sapucaí É o Saputi na Sapucaí Vai lá no céu, vai lá no céu, vai lá no céu, vai lá no céu O cheiro, o perfume vem lá Olhei, 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 olhei De terras pescadas, mano, só pra você Agora, então, eu quero, eu quero ver, menina Até o dia amanhecer Até o dia amanhecer Com o João, com o João, com o João Com o João, com o João, com o João, com o João, com o João E com o João, com o João, com o João, com o João E com o João, com o João, com o João E com o João, com o João, com o João E com o João, com o João E com o João, com o João E com o João, com o João, com o João E com o João, com o João, com o João E com o João, com o João E com o João, com o João E com o João, com o João Isso virou tute-mute, isso virou tute-mute Tute-mute nacional, que legal Virou bomba de machão, onda pra lá e pra lá Boca do peço, pão Isso virou tute-mute, isso virou tute-mute Tute-mute nacional, que legal Virou bomba de machão, onda pra lá e pra lá Boca do peço, pão Que tititi é esse, que tititi é esse Que vem pra essa boca assim Que a granada nada tá cheirando a sua boca assim Que tititi é esse, que vem pra essa boca assim Que a granada nada tá cheirando a sua boca assim Para no céu, para no céu, para no céu O tempo viveu lá Olê, olê, olê Da 등 a rama do escano, na counts Que incluiu Que sacode pra atender O cheiro, eu quero ver Minha da frente Sacode, sacode Pra poder Do que eu quero ver Até o dia amanhecer nos voou Tanto voou ao seu nome Depois de um sapo de sabores Que deu pra dona E a participar do sol E mandou rapidamente Esparar no continente Até o dia amanhecer nos voou Vida que saque o dia, meu Isso virou tuti-plut Isso virou tuti-plut Tuti-multi nacional Que legal Roda pra lá e o Advogado pessoal Isso virou tuti-plut Isso virou tuti-plut Tuti-multi nacional Que legal Roda pra lá e o Caprichosos de Pilares A Caprichosos de Pilares chegou ao primeiro grupo em 1961 Mas foi imediatamente rebaixada E só retornou em 1983 Graças ao enredo Feira Livre Lembrando que Moça bonita não paga Mas também não leva Prejudicada pela falta de Ciluz Ela foi considerada Orconcur Com o tema Cardápio à Brasileira Em 1983 Nunca mais saiu do primeiro grupo Sendo sempre uma das favoritas do público Tanto pela animação Quanto pelos seus temas Com críticas sociais bem humoradas O enredo deste ano é Eu prometo Uma crítica aos políticos Que tantas promessas fazem na campanha Mas que esquecem tudo logo após as eleições Deverente O enredo conta a história da democracia E da política brasileira Das lutas nacionais Desde a Inconfidência Até a Nova República O carnavalesco Luiz Fernando Pretende conseguir o primeiro título Para Caprichosos Com um carnaval mais leve Enfatizando a beleza Com muita criatividade O samba De Evandro Boia Naldo do Cavaco E Toninho 70 Lembra que o povo está cansado De ser enganado E dá um recado Aos candidatos eleitos Ajoelhou Tem que rezar Que eu tenho que rezar Não quero a minha vida Que ilusão Que ilusão Você comeceu Agora vai ter que pagar O que eu quero Não vai me deixar Não Estou cansado De ser enganado Falco o prato E tenta a cocina É bonito O que? A minha barriga vacina Espero dar Você doente Em minha mesa Muito bom Uma força Cheia de luz E o carnaval Com muita voz No coração Sem amor E morar feliz Essa é a vida Que eu sei Sem amor E morar feliz Essa é a vida Que eu sei E eu vou Ai Vamos meu povo Demorquecia É participar É bonito O forte Cante Que estirou É refudir Mas quem me viu Quem me viu E pra me acertando Eu não sou santo É o senhor Seu deputado Eu vou ter Agora posso exigir Quero ver você morrer Seu deputado Seu deputado Seu deputado Seu deputado Conversa Mora Isso aí É papo Tão 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 Ajoelhão 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 Tem que entrar Sim Não quero mais Me desviar Ilusão Você prometeu Agora vai ter que pagar Você não vai me deixar E ajoelhão Ajoelhão Tem que entrar Não quero mais Me desviar Ilusão Você prometeu Agora vai ter que pagar Não vai me deixar Na rua Estou cansado De ser Ganado Ajoelhão Fato bravo E tem a doce Ajoelhão Tão 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 Cheio O quê? A minha barriga Vai se O quê? Espero Na coxinha Doente Em minha mesa Muito Pão Uma Poupança cheia de cruzados E o carnaval Como um sapato no canto Pudei namorar Pular feliz Essa é a vida que eu sempre Pudei namorar Pular feliz Essa é a vida que eu sempre E olha pra meu corpo Pampo o seu corpo Emocresia é participar Poupança que ele Pula feliz Pula feliz Pula feliz Ajoelhou, ajoelhou e tem que rezar Não quero mais te pedir ilusão Você prometeu, agora vai ter que pagar Não vai me deixar E ajoelhou, ajoelhou e tem que rezar Não quero mais te pedir ilusão Você prometeu, agora vai ter que pagar Não vai me deixar Acadêmicos do Salgueiro A Acadêmicos do Salgueiro é a escola de samba mais tradicional do bairro da Tijuca, na zona norte do Rio Foi fundada em abril de 1953, no Morro do Salgueiro Reunindo as escolas, azul e branco, depois eu digo, e unidos do Salgueiro As cores passaram a ser o vermelho e branco Foi ela que primeiro promoveu o congraçamento das elites do bairro com os moradores das favelas Seu último campeonato foi conquistado em 1975 Quando foi bicampeã com o enredo As Minas do Rei Salomão Para 1987, os acadêmicos do Salgueiro trazem o samba e, por que não, de César Veneno, Bala e Didi O enredo é do carnavalesco Renato Lage Ele lembra que o homem tem a capacidade de superar fronteiras que à primeira vista parecem intransponíveis A letra do samba garante que tudo pode acontecer Que o paraíso está na terra E que o que deve ser teu será E vamos viver de amar A letra do samba e o samba garante que tudo pode acontecer Sua noite no céu para viver do país O homem se chama dela E por que não acreditar Ela tá pra com as pernas E vamos entender E eu quero energia, e eu te vou quando acordar e vai falar E agora, 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 mais alto que a mão E vai se transformar, e agora, e tudo pode acontecer Sorrir, sem nunca desistimar, chorar Vila, tu passa a mim, e passa no mundo E não, o que não, do 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 que não Venha ver felicidade, salverão, a uma vida Venha ao meu hoje, de boa, salverão, a uma vida Que o amanhã é boa, amanhã É pra eu te luz agora Vai ao mundo que deve se ter Seu ar Vai ao mundo que deve se ter Seu chacal de barra Sua luz que está para viver Seu chacal de barra Sua luz que está para viver o paraíso O paraíso está na terra E por que não acreditar Ela tá pra com as guerras Eu vou te ver E eu sou de Deus que irá Se o mundo acordar E vai acordar Verá, verá, verá O que? O mundo vai se fechando no horizonte E vai se transformar Verá E tudo pode acontecer Sorrir Sem nunca precisar chorar Virar Por passarinho E fazer um mundo E por que não, por que não Tô caindo Verá, 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 caramba Que não, por que não, por que não Só que eu Não vai se transformar E você Só que eu Só que eu Não vai se transformar A vida E o amanhã O amanhã É pra eu te luz agora Vai ao mundo que derra descender, sei lá Vai ao mundo que derra descender, sei lá Deixa a casa de praia, vê, vê Sua noite e o chão pra mim Deixa a casa de praia Sua noite e o chão pra mim O que deu paraíso, o paraíso está na terra De pouco não acreditar, é acabar com as pernas De corpos de preta, e o ex-unido tia Beija-flor O neve e o único corpo, eu mudei na coesia Homenageando o teatro, a Beija-flor Danilópolis Traz a avenida Charles Chaplin, os versos de sua imortal criação Luzes da Ribalta Os autores do samba, Gilson de Castro e Maninho Repetem os versos de Carlitos Para que chorar o que passou Lamentar perdidas ilusões Lembrando que a passarela do samba É um grande palco que faz sonhar Enquanto leva a tristeza para outro lugar Criada em 1948 no município de Danilópolis A escola azul e branco foi campeã pela primeira vez em 1976 Tendo como enredo o jogo do bicho Explorando o lado onírico do tema tão popular Sonhar com o rei da leão Sempre com muito requinte e sem poupar recursos Foi bicampeã em 1977 com Vovó e o rei da Saturnália na corte egipciana E tricampeã no ano seguinte com A criação do mundo segundo a tradição Nagô As críticas sofridas devido ao excesso de luxo Levaram ao desabafo do controvertido e talentoso carnavalesco Joãozinho Trinta Para ele, quem gosta de miséria é intelectual Pobre gosta mesmo é de luxo O último título veio em 1983 Com a grande constelação das estrelas negras Homenageando, entre outros, Grande Otelo, Clementina de Jesus, Pelé e Piná Em 1987, a Beija-Flor vem anunciando A alegria que a passarela contagia com beleza e esplendor Oh, o dia, o dia, o dia, o dia, a mais cura e emoção Oh, essa beleza infinita A fortesca menina É a missa que chora a sensação Vem lá no céu Vem lá no céu Vem lá no céu O marido lá brilhou Vem lá no céu A aleluia A marido lá brilhou Vem lá no céu Vem lá no céu O marido lá brilhou Vem lá no céu A marido lá brilhou A marido lá brilhou Vem lá no céu 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 Música Música Acontece linda É a minha escola, a sensação E lá no céu E lá no céu E lá no céu Uma estela brilhou E lá no céu Anunciando a alegria Que a prata nela contagia Vamos perder E lá no céu E lá no céu E lá no céu Uma estela brilhou E lá no céu Anunciando a alegria Que a prata nela contagia Vamos perder Para que chorar Para que chorar o que passou A meta perdi a siludor O meu corpo vibra Cheio de euforia E aí no céu Para que chorar o que passou A meta perdi a siludor O meu corpo vibra Cheio de euforia E aí no céu E aí no céu E aí no céu E aí no céu O lindo É a era distante É a vida mais grande Que o mundo inteiro Deu um brilhão Muita brilhadinha O dia brilhadinha Amatura é emoção E aí no céu Beleza, beleza Essa beleza infinita Acontece na menina É a minha escola, a sensação E lá no céu E lá no céu Oh, e lá no céu O mais dela brilhou Brilhou, brilhou Anunciando a alegria Que a prata nela contagia Vamos perder E aí no céu E lá no céu Oh, e lá no céu O mais dela brilhou E lá brilhou Anunciando a alegria Que a prata nela contagia Vamos perder Para que chorar Para que chorar o que passou Vamos lá, beijão Imperatriz Leopoldinense Bandeira branca Consagrada por Dalva de Oliveira Uma das cantoras mais importantes Da música popular brasileira É um dos destaques Do enredo da escola de samba Imperatriz Leopoldinense No carnaval de mil novecentos e oitenta e sete O carnavalesco Arlindo Rodrigues Homenageia em seu destaque A estrela Dalva de Oliveira A rainha da voz Ele mostra a grandeza da cantora E seus sucessos na TV Circos, teatros de revista E cassinos A Imperatriz Leopoldinense Foi fundada em mil novecentos e cinquenta e nove No bairro de Ramos Subúrbio do Rio de Janeiro Ela começou modesta Com seus altos e baixos Subia e descia regularmente Sendo campeã do segundo grupo E no ano seguinte Tirando o último lugar No desfile principal Mas desde mil novecentos e sessenta e nove Não saiu do primeiro grupo Conseguindo dois títulos de campeã Agora ela quer o tricampeonato Cantando os versos do samba de Zeca Timba E Niltinho Tristeza Desfilando com muito luxo Para aproveitar os primeiros raios de sol da manhã A Imperatriz não pede muito Só quer bandeira branca, amor Eu peço paz Vamos sambar, viver feliz E nada mais Dá fugir É a fugir Hoje é dia de zé Hoje é dia de polícia Hoje é dia de zé Hoje é dia de zé E agora é que salta Oh, salta Oh, hoje você é caralho Aí bateria No palco de um amor O seu papel É o esmerdor Mas pela tropa brilha Ilumina meu sonhar É luz É poesia É vontade de cantar Vamos lá Carnaval É carnaval Uniferente Carnaval É meu amor Quero Bandeira branca Meu amor Eu peço paz Como sambar De ver feliz E nada mais Bandeira branca Meu amor Eu peço paz Como sambar De ver feliz E nada mais Todos gostou A bateria Todos gostou Na harmonia Hoje é dia de zé Hoje é dia de polícia Hoje é dia Olha gente Hoje é dia Dozô A bateria Dozô Dozô É a harmonia Hoje é dia de zé Hoje é dia Aí criança Hoje é dia de zé Hoje é dia E eu falei que salta Oh, calcador, hoje você é carnaval No palco do amor O teu papel é o excedor A cheira tava fria e linda meu sonhar É luz, é poesia, é vontade de cantar, vamos lá Ah, 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 na ui, vem ver o amor, enroro o sol Badeira branca, meu amor, é o certo e fácil Vamos da parte, meu feliz, nada mais Badeira branca, meu amor, é o certo e fácil Vamos da parte, meu feliz, nada mais Hoje é dia de fé, hoje é dia de bonita Hoje é dia de bonita, hoje é dia de bonita Hoje é dia de bonita, hoje é dia de bonita Hoje é dia de bonita, hoje é dia de bonita Hoje é dia de bonita, hoje é dia de bonita Hoje é dia de bonita, hoje é dia de bonita Hoje é dia de bonita, hoje é dia de bonita Hoje é dia de bonita, hoje é dia de bonita Hoje é dia de bonita, hoje é dia de bonita Hoje é dia de bonita, hoje é dia de bonita Hoje é dia de bonita, hoje é dia de bonita Hoje é dia de bonita, hoje é dia de bonita Hoje é dia de bonita, hoje é dia de bonita E aí! É de sorteom E é que você, quer dizer E é Freire é rata Nui na prazer Oh, na racharel Do Rio São Francisco Tema U dernière amator Climadeira Society Que me amante Irta o amor O Rio é uma ropa de sanguíntia, como artista imaginou E na ilusão, a ilusão de eu, achei o elefante que eu vou amar E na ilusão, a ilusão de eu, achei o elefante que eu vou amar E mais onde sim, mãe? Encontrando a sua coesinha, e as farunas do povo E esse poeta é genial, genial, caro do povo Suas obras de paz, e o rei do libertad E caminhar, nem janela, nem Deus do exaltou Vamos, deixa aí a verde rosa, cantando ele a pior O rio do povo E Camila, esse é o leão dele, tanto é o amor Vamos a ru, deixa aí a verde rosa, cantando ele a pior Outra poeta, a gente rogou É o que chame ovo, é a pereira É charo, charo, foi maluco, é banquete É o que só de novo, é madeira É charo, charo, foi maluco, é banquete Olha, laranja, laranja Turilzão francil, é não por lemar Remar, 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 cor De madeira pensando, inspirando amor O rio como a corra de campista, como uma pista e mar de novo Saí no chão que eu paguei, o elefante que eu paguei Saí no chão que eu paguei, o elefante que eu paguei E o elefante que eu paguei São Clemente A escola de samba Unidos de São Clemente abre o segundo dia da festa na Marquês de Sapucaí. Desde 1984, o desfile foi dividido em dois dias para distribuir melhor a alegria. A final, 20 horas de samba em um dia só era uma dose muito alta. Única escola de samba da Zona Sul a desfilar no primeiro grupo, a São Clemente traz 4 mil integrantes em 42 alas cantando os problemas do menor abandonado. Os carnavalescos Carlinhos Andrade e Roberto Costa mostram no enredo Capitães do Asfalto, a angústia e o sofrimento dos meninos de rua, não esquecendo as crianças que vivem com luxo e sem amor. Os carros alegóricos mostrarão os polos opostos. O quarto luxuosamente imobiliado onde a babá é um videogame, tudo dentro de uma gaiola simbolizando a prisão de uma criança em sua própria solidão. Outro é o da Funabem, com o camburão, a ratoeira, simbolizando a visão que o menor tem da instituição. Logo atrás, uma enorme constituição mostra que a fome, o desemprego e a falta de afeto são as causas da existência do menor marginal. O enredo é dividido em 4 partes, meninos de rua, meninos do lixo, meninos do luxo e a última, deixando a pergunta no ar. Para onde eles vão? Dentro desse espírito, a comissão de frente é composta exclusivamente de crianças vestidas como internos do SAM, o precursor da atual Funabem, enquanto o mestre Sala é André, de 14 anos, cortejando a porta-bandeira Verinha, de 16. O samba de Isaías de Paula relata uma experiência real. O autor é ex-interno do SAM. A São Clemente foi fundada em 1962 e, até hoje, não tem quadra própria para os ensaios. Muitos exercícios emampa planos, pelo britânico da chamada da região dos PT. Alô Brasil! E hoje tem amadorificado, ele é marginalizado, ele é mais camelizado, ele é mais chato em Jumanhou. A sua Budっぺi te represo esse JP. Eu acho que os muito 마음�alhas faltam por saúde. O caminho da lã premente Ebrou-se o estímulo Tô buscando e perdas Volte mais a boca E, querido E, querido Triste e feito o calçado Não cansado de perder E sofrer por aí E ao lado Não tenho sorte Se eu cresço no autor de ouro Se eu farolho de tesouro É triste e feito o calçado Se eu morro sempre retomado Eu quero comer no pão Tô vendendo a mamarada E esse mundo tem visão Sem! Eu quero ter um pão Sou vendendo a mamarada E esse mundo que lutamos mais em paz Enquanto o filho do paparito E, querido, é o pão bonito O lancheiro que o pai tem A maioria tem o pãozinho A coisa decidiu Pra não falar no trem Com o invés de ser abandonado Eu não quero mais tratado Não te chamar capuna Alô no Brasil! Alô no Brasil! Felicidade e vontade de se alucinar Se eu te levar ao invés Eu vou te analisando Pra você te chamanhar A sombra em mente Lembrou que eu sou este Não escuro em braga as balas Dança pro cair Diz o novo! A sombra em mente Lembrou que eu sou este Sua música de braga as balas Dança pro cair É triste em cima E com o invés de ser abandonado E com a salão E com o invés de ser abandonado De novo! De novo! De novo! De novo! De novo! Alô, Brasil! Felicidade nunca há distinção! De hoje ele é marulho em casa Ele é marginalizado na sete de amanhã A sua prevenção lembrou que eu sou esse Somos de grande asfalto na sua boca e... De novo! A sua prevenção lembrou que eu sou esse Somos de grande asfalto na sua boca e... Ê, 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 Ê! Voltar do que é mais forte Unidos da Ponte O desfile da Unidos da Ponte Será um dos mais rápidos do carnaval de 1987 Modesta, a escola vem com apenas dois mil integrantes Com o enredo Grêmio Recreativo Escola de Samba Saudades Do carnavalesco Orlando Pereira Samba de Silvio e Zoinho Recorda carnavais passados Pedindo que o tempo pare Enquanto presta uma justa homenagem à velha guarda A escola foi fundada em 1952 E disputou sempre as divisões inferiores Até chegar ao grupo 1B em 1982 Foi vice-campeã Sendo imediatamente promovida ao grupo principal Caiu e voltou ao primeiro time ano passado Quando conseguiu o seu objetivo maior Não ser rebaixado O nome da Escola Azul e Branco Vem da Ponte sobre o Rio Miriti Entre São João de Miriti e Pavuna Na Baixada Fluminense Próximo ao local dos ensaios E lá vem a ponte Cantando o canto que encanta e espanta os males da vida O chá descalenta nos trates O chá descalenta nos trates E dae Saudade lembra-se a herança O que vai Durante custar O que vai Saudade Saudade que bate constante É bonita Forte dentro do meu coração O céu O céu está enganado Juntando e feitando de recordação Quero tempo parar e poder reviver Meu ano passado Meu carnaval é bom Quero tempo parar e poder reviver Meu ano passado Meu carnaval é bom acion e poder reviver Juntando e ferreira Com a natureza Est Renata Quero exigir Deposits O cristão E da Ponte Elas Com aryn Com aérola infrared Estão Despertar Com o chugaro da manhã Dança o sal Dança o sal E dança a lun Ele está E da guardaria Feita Com o vovete de putl Pando O prato que anda em chão Dos pares que a vida nos traz Saudade, lembrança, herança Durante com os caras Saudade que bate com o sangue Tão forte dentro do meu oração O céu está engaladando Juntando, enfeitando Que recolhação Quero tempo parado e poder reivindicar Meu ano é passado, meu carnaval é você Quero tempo parado e poder reivindicar Meu ano é passado, meu carnaval é você que bebeu Primeza, a natureza ganha de nós do meu carnaval O arcoírio se dá esporte mais a ela E a ponte é dela Da glória em seu despertar Do chicago na maiana Dança o sol e dança a lua Também dança a velha, guarda e a vida com o piloto Do chicago na maiana Dança o sol e dança a lua Também dança a velha, guarda e a vida com o piloto Tão forte dentro do meu oração O céu está engaladado Chão todo enfeitado de recolha, guarda e a vida com o piloto Do chicago na maiança a velha, guarda e a vida com o piloto Do chicago na maiana Dança a velha, guarda e a vida com o piloto Fundada em 1945, só raramente a Unidos do Cabo Sul consegue chegar ao primeiro grupo Sendo logo rebaixada Ela voltou a desfilar entre as grandes em 1985 Mantendo-se graças a um décimo terceiro lugar Só as duas últimas escolas são rebaixadas Em 1986, ela repetiu o feito Novamente o décimo terceiro lugar Desta vez, a escola investiu 4 milhões de cruzados Para tentar chegar mais perto das primeiras colocações E afastar definitivamente o risco de voltar ao segundo grupo Uma fortuna, se lembrarmos que em seu primeiro desfile em 1945 Apenas 7 mil réis foram gastos com o enredo Carnaval Fazenda O enredo da escola Unidos do Cabo Sul Canta a carreira e a música de Roberto Carlos Em reinado de Momo, que rei sou eu Na verdade, este deveria ter sido o enredo do ano passado Mas como Roberto Carlos estava viajando, pediu que fosse adiado Afinal, ele fez questão de participar do desfile O samba de autoria de Adilson Gavião, Adalto Magalha e Sérgio Magnata Fala da canção popular Mensageiro do Amor E mescla as letras mais conhecidas do compositor e cantor Tudo foi preparado de acordo com as instruções do próprio Roberto Carlos Atendendo principalmente as suas superstições Nada de marrom, por exemplo A escola vem com 2.800 componentes e com 12 carros alegóricos Seus temas eram sempre históricos Mas este ano, a Unidos do Cabo Sul Só pede um amor que seja eterno O resto, e vá tudo pro inferno Esse portal, assim nasceu E assim nasceu Roberto Carlos na canção popular Quem ouve o engenheiro de fantasia Pra coros e da alegria vem cantar E quem sou eu nesta cidade encantada Sou mensageiro do amor, no emprego da madrugada E diz quem sou eu, e quem sou eu, nessa cidade encantada Sou mensageiro do amor, no emprego da madrugada Mas olha, olha você sabe muito bem, certo e detalhe de uma vida agitada O que me vale é a palavra, amiga sempre tão querida do meu carro Diz um amante, um amante a moda antiga, nesse palco de emoção Quero o amor que seja eterno, o resto que faz tudo pro inferno Só tem o Brasil verde e amarelo, meu cachoeiro de luar tão belo Ó meu Brasil verde e amarelo, meu cachoeiro de luar Tão belo a noite, ó noite, não se vá sem levar Que presente meu coração Quem sabe nessa longa cabalgada do meu alasão de prazo Eu encontro inspiração pra cantar pra você outra vez A nossa canção surgia, surgia na manhã ofensão Na carruagem que corria o infinito A qual o dedilhava a sua vida Toavam botas que tocaram até no portal Assim nasceu, e assim nasceu O Alberto Carlos da canção popular Que hoje em pé que fantasia Da cor e da alegria vem cantar E quem sou eu? Nesta cidade encantada Sou mensageiro do amor Do estrelho da madrugada E diz quem sou eu? E quem sou eu? Nesta cidade encantada Sou mensageiro do amor Do estrelho da madrugada Mas olha Olha, você sabe muito bem A cor e da alegria imaginada O que me vale é a palavra A briga sempre tão querida do seu carma Diz um abate Um abate a glória antiga Esse palco de emoções Quero o amor Deixar eterno Um gajo que faz tudo no inferno Ó, meu Brasil Verde e amarelo Meu cachoeiro de no ar Tão belo Ó, meu Brasil Verde e amarelo O cachoeiro de no ar Tão belo Boa noite Boa noite Boa noite E presente meu coração Quem sabe Quem sabe Quem sabe Esta logo a cavallar Meu aladrão de braço Eu encontro inspiração Pra cantar pra você outra vez A nossa canção sujeia Se livrar em graça Vai ser preciso Império Serrano Ela foi campeã no seu primeiro desfile ainda na Praça 11 Um feito que pretende repetir em 1987 Ano em que completa 40 anos Dizendo no pé o tema com a boca no mundo Quem não se comunica se trumbica A escola de samba Império Serrano ao longo de todo esse tempo Notabilizou-se principalmente pela ousadia e inovação Foi ela, por exemplo, quem lançou a frigideira e o prato metálico na bateria A escola surgiu devido a uma dissidência na Portela Outra escola importante de Madureira que aliou-se ao bloco Prazer da Serrinha Um dos fundadores foi Mano Décio da Viola Ele é considerado um dos compositores mais importantes do Rio de Janeiro O samba deste ano é da autoria de Beto Sem Braço, Aloysio Machado e Bicalho Quem não se comunica se trumbica A frase foi consagrada pelo animador de TV Abelardo Barbosa, o Chacrinha Ele, aliás, é um dos homenageados fechando o desfile cercado de suas chacretes Os principais jornais, estações de rádio e televisão e até os carteiros São lembrados, havendo ainda referências à carta de Peruvaz de Caminha e ao Grito do Ipiranga Não faltam críticas à censura, representada por uma enorme boca com a língua de fora Tesouras e um telefone preto São ao todo 6.500 componentes cantando o samba mais longo do desfile 33 versos com 3 estribilhos Todos eles ligados Pois ligação vai ser preciso Aqui, quem não se comunicou, dançou Se trumbica e como fica, fica na saudade e fica Quem não se comunica Se trumbica e como fica, fica na saudade e vai se liga no meu Se liga, ligação vai ser preciso Aqui, quem não se comunicou Caminha, nem pescar, nem jogo Como a gente tá passiva, se trombone e vou Amo o Correio, vai, amo o Correio Que perveio na imensição E vai dizer, vou e vai dizer ao meu amor Que a saudade machucou meu coração Amo o Correio, vai, amo o Correio Coragem Que perveio na imensição E vai dizer, vou e vai dizer ao meu amor Que a saudade machucou meu coração Prevoeio, prevoa, prevoeio O mercado é com você Independência ou foda E aí, e aí, e aí Grito forte, que maneiro Oi de casa, oi de casa Olha o carteiro, é a data que vem, nunca inscrito Olha o jornal, jornal, jornaleiro, jornalista Reportagem, revista, imprensa Tem como é, leva tudo, tudo em pendeira Alô, 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 alô Não sigo ao único, não sou Alô, 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 alô Não sigo ao único, não sou E a rádio, a rádio difusão está no ar O seu sucesso é matório E esse é um artista popular Novelas, programas de auditório Indiscutivelmente É a era de divisão Eu quero ver O tão distante presente Se faz presente, satisfaz nossa visão E até a lua lá está E até a lua lá no céu Não chega o dia, entra a terra Quem não se convida Se estrumide E como fica Fica na saudade Fica Quem não se convida Se estrumide E como fica Fica na saudade Fica na saudade Fica na se liga, meu bem Se desvaria, assim vai ser prestígio E o ovo Ardito, nevo, é comunidade E aí? Caminha, tempestade Como a gente, na passiva, se confundiu Vamos, correio Vai, vamos, correio De vermelho na intensidade E vai dizer Pois vai dizer ao meu amor Que a saudade machucou meu coração Vamos, correio Vai, vamos, correio De vermelho da imensidão E vai dizer, foi e vai dizer ao meu amor É saudade, o macho, o meu coração Pregoeiro, pregoa, pregoeiro O mercado é como o seu Independência, o morro Vem, vem, vem Trito, forte, fino, adeus Hoje em casa, hoje em casa Jucarpeu, é grata que tem um carinho de feio Onde o jornal, 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 jornalista Reportar e agredir, sai em frente E o jornal, leva tudo, tudo em primeira mão Alô, 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 alô Não simbolo de cor, eu sou Alô, 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 alô Não simbolo de cor, eu sou E a rádio, a rádio difusão está no ar Simbolo, eu sou Onde o jornal, onde o jornal, onde o jornal está acumulado O que mais? Qual era o programa que eu lhe toque? E indiscutivelmente é a era da televisão Eu quero ver o teu distante presente Se faz presente, satisfa a nossa vida E até a lua, até a lua, lá no céu Tu chega aqui, aí pra terra Tudo começou com um time de futebol O encarnado e branco Depois das partidas, havia sempre uma batucada Não importava qual o resultado do jogo Daí foi formado o bloco, o azul e branco E desfilava no bairro de Vila Isabel Na zona norte do Rio Eram apenas 100 figurantes Mas a coisa foi crescendo, crescendo Até que criaram o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Isabel Ela chegou ao primeiro grupo em 1963 Mantendo-se sempre entre as grandes escolas Mas até hoje não conseguiu um único campeonato Com muita frequência, chove durante o desfile da Vila Os integrantes da escola Juram que são as lágrimas do compositor Noel Rosa Um dos filhos mais ilustres do bairro Seus 3 mil componentes Vem cantar o samba Raízes de Martinho da Vila Ovidio Bessa E Atanásio de Oliveira Filhos Sem uma única rima A letra fala do romance de Arapiá Com a mãe dos peixes, Numiá Com ela, teve 4 filhos Transformados nas 4 estações do ano Os amantes então brigaram Lutando pelo poder universal E foram transformados pela deusa Maíra Na lua e no sol Para que nunca mais se encontrassem Para ganhar seu primeiro carnaval A vila vem com lendas sem rima Mas com muita solução Iluminá Veja se pode ficar Vila aí E sempre os patréticos Governante da distância Surte das minhas estações Os anos abençam A vila está velha Vora a Vila de Maríra Sinta o fome e Deus do tempo Deus do avô de raiz Da terra a capó O Deus morava a cor E seis filhos do chão Mas só deu medo ao paraão Nos dama de Maríra Sete de chuva e pedra Imagina só O Deus do avô de raiz Da terra a capó O Deus do amor E o Deus do avô de raiz Eu sonhava a conhecer a natureza E aí Tem que ir pra mim fugir Da terra Piscando emoções E se encontrou Vão para os joelhos Quando andar a viagem Sentiu paixão Enquanto ver eu tomei Vou logo Olhando a patroa Inverno Beleza fria Pelavera Corres e flores Paraíso e gata Outra vez, governo Calor e luz Vou logo Olhando a patroa Inverno Beleza fria Pelavera Corres e flores Paraíso e gata Inverno Mas é muito uma luta Entre os dois amantes Pelo poder do avaliação Como a linda e brinda A luta Me anteou Os dois no ar Vai lá no céu Pra poder Arábia Guarda-se rola de fogo Vida minha Veja-se rola de fogo Arábia Guarda-se rola de fogo Irmã Veja-se rola de fogo E sei que Deus faz o tré Deus governante Mas esquece Sulte e vacina Justa só Vizé-se rola de amizade Deus morava com Deus Por que Deus morava na terra Por que Deus morava na terra Sem forma E sei filho do chão Mas só de venda para o volo De venda para o volo De maria Na terra, nos cantos é moçóis, e se encontrou com os beijos de brilhão Noel, Arábia, sentiu paixão, e quatro filhos contorneados As olheiras na terra, calor e luz, mudor, com muita barbura Inverno, beleza fria, bem madeira, cores e flores Para enfeitar, calor e luz, mudor, com muita barbura Inverno, beleza fria, bem madeira, cores e flores Para enfeitar, calor e luz, mudor, com muita barbura Mas refunde uma lupa entre os dois amantes Pelo poder de organização, como a Bahíra entender a luta Que atirou os dois do ar Para lá do céu, jamais poderes tem Arábia, arábia, para simbola de fogo E no lirar, veja simbola de fraco Arábia, para simbola de fraco E no lirar, veja simbola de fraco E no lirar, veja simbola de fraco E no lirar, veja simbola de fraco Distribuindo críticas e elogios As manchetes são todas bem recentes Houve algumas alterações A ideia inicial era de enaltecer o plano cruzado Mas, decepcionada com os rumos da economia A escola mudou de ideia e traz os pontos negativos A união da ilha foi criada em 1953 No bairro da Capui Escola da classe média Ela chegou ao primeiro grupo em 1900 E criatividade, em detrimento ao luxo Como a pregoava em um dos seus sambas Bom, bonito e barato Mas este ano, 7 milhões de cruzados Foram investidos no desfile Com 3 mil componentes em 56 alas Trinta e dois destaques Seis carros alegóricos Dezessete carretas E vinte e oito estandartes O samba de Jota Brito e Bujão Faz uma previsão Extra, extra Deu ilha na cabeça E o bravo E o bravo Pelega Valeu aí Valeu aí E botaram a banda Na tua boca Segura varilo Valeu aí Valeu aí Valeu aí Me botaram a banda Na tua boca E aí, o que a missão do povo mesmo é esportar Que a machete da guerra vai acabar Aqui na terra tem cruzado pra ver Até o meu dia dele é luz e sol É papapá, é tigitino, tá, tá, tá Olha a dica, olha a cor, aqui o ascau vai virar Dançou, 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 dançou Lembre-lhe a cara da cor, manda uma cena E aí, dançou, dançou Lama, você é a cara do que o povo Olha o bicho Lembre-lhe a emoção, que tem o que ser E aí, o que a missão do ira na cabeça Lembre-lhe a emoção, que tem o que ser Fecheza, eu ia na cadeia E aí, e aí, e aí, e aí Segura Segura Seu cabrão, seu cabrão, seu cabrão, que legal Olha eu aí, olha eu aí, enquanto eu aguento essa porra Olha eu aí, olha eu aí, enquanto eu aguento essa porra E aí, fica de sangue progresso, ele explora E lá nós é de minha guerra, mas vai acabar A vira dela vem cruzando pra valer, a terra de Deus e a terra é outro só É bom acordar esse desejo, não vai tentar Olha eu aí, fica de sangue progresso, ele explora Eu sou, 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 eu sou. Eu sou, 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 eu sou. Quem tem a boca, quem não tem recha, quem tem arma, você chama do corpo. Olha isso! Despera, eu me dano na cabeça. Despera, eu me dano na cabeça. Portela A Portela nos conta a história de Adelaide, a Pomba da Paz O enredo foi baseado num conto do escritor Valmir Ayala Um paralelo entre o voo de uma pomba em busca de seus caminhos E a procura incessante do ser humano pelo verdadeiro sentido da vida Adelaide, representada por Wanda da Portela Tem como missão única espalhar a paz por todo mundo Não bastasse ser a águia o símbolo da Portela, o enredo destaca as aves Luisa Brunet, madrinha da bateria, vem como um pássaro da Amazônia Com 450 plumas brancas de pontas douradas O carnavalesco Geraldo Cavalcante aliou o tradicional luxo dos desfiles da Azul e Branco A toques de originalidade A escola vem com 28 carros alegóricos e 4.500 componentes distribuídos em mais de 50 alas O samba é da autoria de Neném, Mauro Silva, Arizão, Isaac e Carlinhos Madureira Fundada em 1935, a Grêmio Recreativo Escola de Samba da Portela Surgiu da união de dois blocos dos bairros de Madureira, Cascadura e Oswaldo Cruz As Baianinhas e Quem Fala de Nós Come Mosca O nome original era Vai Como Pode, mas por decisão do delegado de polícia virou Portela, nome da estrada onde ficava a quadra O bloco original só tinha latas, nada de tamborins, caixas ou instrumentos de verdade E os ensaios aconteciam nos quintais O problema maior era fugir da perseguição da polícia Mas com a escola a situação mudou Campeoníssima em 26 anos, de 1935 a 1960, esteve em primeiro lugar 18 vezes O último título foi em 1980 com o enredo Hoje Tem Marmelada E lá vem Portela E lá vem Portela Boa, 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 deixa a tristeza virar Boa, 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 vai levantar o seu Boa, 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 deixa a tristeza virar Boa, 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 vai levantar o seu Boa, 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 Amém. 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 A mocidade Independente de Padre Miguel. Amém. A mocidade Independente de Padre Miguel encerra o desfile de 1987 trazendo o enredo Tupinicópolis. O destaque fica por conta do Shopping Center Boitatá. Na cidade grande dos Tupiniquins há de tudo e com fartura. Perfume de cajá, shampoo de maracujá ou licor de araçá Sempre enlatados para o deleite dos tupis Nesta super taba futurística, encontramos ainda a boate Saci, chá de raoni e pó de guaraná Com esta pagelança no asfalto, o carnavalesco Fernando Pinto pretende dar o título à mocidade A última vitória aconteceu em 1985, num enredo que contou até mesmo com astronautas Zirigdum 2001 O samba de Chico Cabeleira, Jipi, Nino e Jota Moinhos Fala da alegria na Tupinicópolis, onde até o lixo é um luxo, quando é real A escola surgiu em 1952, da batucada de um time de futebol, o Independente Em 1959, desfilou no grupo principal e conseguiu seu primeiro título 20 anos depois, em 1979 Seu patrono, Castor de Andrade, decepcionado com as últimas atuações do Bangu Investiu tudo para a escola do subúrbio de Padre Miguel, famosa por sua bateria nota 10 Conquistar seu terceiro título E lá vem a mocidade, mostrando a evolução da OCA à Tupinicópolis Música 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 É, chegamos ao fim de dois dias de pura magia, de beleza, ritmo, som e animação inacreditáveis. Agora, o Rio de Janeiro volta ao compasso normal do resto do ano, até fevereiro de 1988, quando o mundo voltará a vibrar com a passista, com o mestre Sala, quando nos reencontraremos graças às baianas, às porta-bandeiras, quando nos emocionaremos com o repicar dos taróis, com a evolução e a arte de milhares de sambistas. Música Música Música